E aí pessoal, MC Bob, MC Scooby na área outra vez Curtiram o nosso funk na internet? Então se liga nessa! Se liga aí novinha, não importa a sua idade Libera os acertos de quem é prioridade Ouvindo pancadão, samba, rock ou alcione Não importa o som, você tem que tá de fone Respeita as minas dentro e fora do busão Assédio é crime, então se liga meu irmão Vai! Para, pa, para, pa, para, para Olha o canguru, achando que me engana Se pular roleta, você pode entrar em cana Presta atenção, no papo que eu vou te dar Terminal ou no busão, não pode fumar Tudo que eu peço, eu te falo na moral Assim vamos juntos, por quê? Respeita geral Vai! Para, pa, para, pa, para, pare E pense no coletivo É nóis! Governo do Estado